Recém-lançado, o Tiggo 8 conquistou os principais prêmios da indústria automotiva brasileira. E obteve espetacular vitória sobre o Tiguan, vencendo o comparativo do Jornal do Carro em todos os sentidos. Tiggo 8 Turbo GDI 2022, 187 cavalos e 7 lugares. A oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo.